E aí galera, salve, salve, sou eu aqui Luciano da Acros Cabeleireira Eu fazendo mais um vídeo chapado, esse vídeo de hoje eu vou encher você de dica, vale a pena você assistir até o final Pode ver, ela é uma adolescente e ela e tanto a mãe dela não queria que ela ficasse loira A gente ali conversou e optou pelo morena iluminada, olha a diferença disso E aí a gente fez o teste de mecha ali, não passou no teste porque ela já tem progressivas para fazer no papel Aí por isso a gente decidiu fazer na toca, na toca dava assim sem problema nenhum Então quando uma cliente sua já tiver progressiva, toma muito cuidado na hora de fazer ali mechas no papel Toma muito cuidado porque pode dar alguma reação e você danificar o cabelo da tua cliente Então isso já é uma dica fantástica para vocês Vocês podem ver que a gente puxou ali uma quantidade legal E é onde eu vou passar assim várias e várias dicas Dando passo a passo de como você fazer uma morena iluminada na toca Sem deixar manchado e muito bonito por sinal Já aqui agora eu fiz uma trancinha na parte de baixo ali Coloquei um papel ali de plástico por cima Aqui no Japão esse papel de plástico se chama harapo E já chegando aquela hora de mandar aquele salve chapado O salve de hoje é especial É só para vocês meninas que comentam no nosso canal Pérola Negra, Cristiane Lagrota Salve salve meninas Continua aí comentando o nosso canal É muito importante para mim vocês mulheres comentar no canal Porque eu estou fazendo cabelo feminino E eu preciso do feedback de vocês Para me melhorar a qualidade ainda mais do nosso trabalho Eu quero saber o que você gosta Deixa aqui para mim no comentário aqui Nesse caso aí o pó que eu estou usando é o pó da Alphaparf Eu não estou fazendo marketing E o AX de 20 volume Eu não ganho nada dessa marca Pelo menos no momento é a melhor que eu achei para mim trabalhar Já pedi no outro vídeo para deixar comentários aí Sobre pó que vocês usam no Brasil E qual é o mais top que vocês estão vendo no mercado hoje Para mim também fazer novos testes Porque eu quero ainda melhorar mais e mais a qualidade do nosso trabalho aqui no Japão Então é muito importante para mim meninas Deixa aí teu comentário Não sai daí sem deixar o teu comentário no canal Vocês podem ver que aí o jeito de eu passar agora o pó Eu espalho bastante na ponta E depois quando vai chegando mais para perto da raiz Eu começo a esfumar com o pincel Sem deixar muito marcado Então vocês podem ver que assim Depois na hora que eu for ali sombrear esse cabelo Vai ficar muito bonito e não vai ficar nenhuma marca Então não pode pesar muito aí na raiz Senão esse cabelo vai ficar marcado e não é legal No caso o fundo de clareamento Como não era para deixar assim nada muito loiro Então a gente não precisou clarear tanto Isso também foi bom Pelo fato de ela já ter progressiva A gente não precisou clarear tanto Então ajuda que danifica menos o cabelo Ela vai ficar uma morena iluminada muito bonita E com o cabelo muito saudável Isso daí é muito importante Você sempre conversar com a sua cliente Explicar que às vezes o que ela quer Não é o que o cabelo pode Mas você dá uma segunda opção De como ela tem assim Bem próximo do que ela quer Mas muito bonito Com o cabelo mais saudável E olha aí que legal Chegando nesse tom A gente levou ali no lavatório Tiramos todinho assim O excesso do produto mesmo Pode ver que o fundo de clareamento Ficou bem laranja mesmo Geralmente quando tem um cabelo assim Que já tem progressiva É bem difícil você conseguir Um fundo de clareamento bonito Que se não Se você assim Quiser também forçar muito E clarear muito esse cabelo Vai danificar E aí depois assim Você acaba que não consegue Um resultado legal Então olha só Quanta dica importante Eu estou passando para vocês Hoje nesse vídeo Muita dica de qualidade E muita dica boa Para você colocar No teu salão Essa parte é de baixo Aqui eu já tinha feito A trancinha Que eu mostrei para vocês Aí a gente solta E ali eu vou passando A mão bem de leve Para começar a desembarassar Esse cabelo A gente volta de novo Fazendo assim Um shampoo Eu não coloquei Todos os detalhes do vídeo Senão o vídeo Acaba ficando muito grande Então eu coloquei Só um pedacinho aí Da gente fazendo Um shampoo A gente faz um shampoo Deixa bem limpinho Assim de produto Para vir com a matização Depois No caso dela Eu usei um tom De número 12 Uma tinta mate Para a gente conseguir Assim quebrar Um pouquinho Desse laranjão Que estava Então Isso também é legal Você começar a descobrir Quais as cores Assim que quebram Um pouco Quando está muito laranja O que que você pode usar Para que depois Você consiga Um fundo Assim de Um fundo não Falei errado Desculpa galera Um fundo não Mas assim Você consiga Uma matização Onde que fique bonito Pelo fundo De clareamento Que você consegue Chegar em cada Tipo de cabelo Lógico que se for Uma loira O fundo de clareamento Geralmente é Mais claro É mais fácil De trabalhar Do que uma pessoa Às vezes Que tem um fundo De clareamento Às vezes Mais laranja Então aí Eu já vou estar Passando para vocês Agora a parte Da matização Que eu usei Aí O tom Doze Né Uma tinta mate Com a X de Seis por cento Que é aqui do Japão Mas aí no Brasil É vinte por cento Com creme Tá Eu coloquei a medida De um por um E coloquei a mesma medida De massa Que eu tinha feito De creme Então Para mim fazer o cabelo Todo E eu sempre Tenho o hábito Na hora De matizar Eu matizar Mexinha Por mexinha Eu gosto De fazer assim Eu não gosto De pegar o cabelo E passar tudo De uma vez Porque eu acho Que se você faz Assim É uma coisa Assim Muito minha Eu sou muito Detalhista Então Eu gosto De fazer assim Nada contra Com quem faz De outra maneira Mas Eu também Já fiz Assim No começo Que eu comecei Na minha profissão E hoje Assim Eu prefiro fazer Mexinha Por mexinha Porque eu acho Que É Você espalha Melhor o produto Não fica Nada Sem passar Produto E a A qualidade Assim Todo carinho Não adianta Quando você Faz algo Que é Com muito Amor E você Realmente Tem muito Carinho Naquilo Que você Tá fazendo A qualidade Do seu Trabalho Sempre vai Ser melhor Então Eu tenho Muito carinho Eu não Tenho Pressa Pra mim Fazer O meu Trabalho Geralmente Eu aviso As minhas Clientes Tipo Quando elas Querem Fazer Um Trabalho Comigo Eu já Falo Ó Demora Vai Demorar Às vezes Tem pessoas Que falam Não Mas eu faço Em tantas horas Eu fazia Em tantas Horas Aí eu falo Você me Desculpa Mas o meu Trabalho Não é Assim Eu levo Bastante Tempo Porque eu Tomo Bastante Assim Cuidado Com a Com a Cliente Carinho Com ela Ali Nesse Tempo Que ela Fica No Salão A gente Conversa Um Pouco Eu Ofereço Um Cafezinho E a gente Vai Ali Conversando Tem Também Uma Uma Lanchonete Bem Pertinha Onde A cliente Se ela Quiser Ela Pode Comer Um Sei lá Uma Refeição Um Lanche Alguma Coisa E Pra Ela Assim Eu Gosto Muito Quando Acontece Assim De a Cliente Tirar Um Tempo Legal Pra A gente Poder Fazer Um Bom Trabalho Eu Sei Que Todo Mundo É Corrido Eu Também Sou Bem Corrido Mas Vale Muito Mais A pena Você Ter Um Tempo Legal Pra Fazer O Seu Cabelo Do Que Você Querer Fazer Muito Rápido E Acabar Ficando Um Resultado Assim Que Você Não Queria E Aí Depois Você Tem Que Consertar Que Leva Muito Mais Tempo Ainda Então Não É A Fórmula Que A Gente Trabalha Tudo Que A Gente Faz Aqui No Salão Tem Bastante Carinho E Agora Assim Passando Todos Os Detalhes Pra Você Aí A Matização Pode Ver Que Eu Faço Bem Na Moral Porque A Matização Que Meneta Um Pouquinho Mais Devagar Nos Fios Só Que Acontece Quando Ele Também Demora Um Pouco Mais Para Entrar Nos Fios Ele Também Fixa Melhor Ele Tem Assim Uma Duração Maior Então É Assim Que A Gente Prefere Fazer Porque Se Não Se Você Faz Muito Forte Vai Entrar Na Gente Cortou Esse Cabelo Todinho Na Navalha A Parte Da Frente Bem Desfiado Mesmo E A Parte De Trás Como Ela Queria Assim Mais Reto Atrás Aí A Gente Pegou E Cortou Na Tesoura Então Olha Que Coisa Linda Esse Desfiado Eu Mostrando Para Vocês Detalhe Por Detalhe Né E Para Que Vocês Possam Fazer Isso Essa Navalha Que Eu Uso Cada Vez Que Cliente A Mesma Gillette Várias Vez Usou Uma Vez Joga Fora Porque Se Você Usar Bastante Vezes Aí Começa A Acontecer Aquilo Que As Meninas Tem Muito Hábito De Comentar Que Não Gosta Do Corte Na Navalha Porque Acha Que Danifica Realmente É Verdade Se Você Pegar Uma Navalha Que Já Usou Várias Vezes Ela Vai Danificar O Cabelo Da Tua Cliente Não Vai Ficar Um Resultado Legal Eu Sempre Tenho Hábito De Quando Eu Corto Os Dois Lados Assim Eu Puxo As Duas Pontinhas Com A Divisão Bem Certinha E Ali Eu Tiro A Medida Ô Nego Bonito Tá Feliz Hein Nossa Top Hein Eu Tenho Hábito De Medir Ali Pra Ficar Bem Certinho E Aí Assim Que A Gente Faz Olha Só O Carinho Que Eu Penteio Assim O Cabelo Várias Vezes Aí Eu Corto Sem Tipo Sem Aquele Negócio Assim De Ah Vou Acabar Logo Não Eu Amo Mesmo Olha Só Como Eu Faço Amo Tenho Carinho Pra Cortar E É Assim Que Eu Faço Assim Os Cabelos Dos Nossos Clientes No Salão E É Assim Que A Gente Trabalha Se Tratado Bem Tratado Pode Procurar Quem Mora Aqui No Japão Nosso Salão É Em Toyota E Vamos Lá Se Aí Eu Já Tô Terminando Quase O Corte Lembra Dela Olha O Antes Esse Daí Olha O Antes Olha Lá E Ficou E Ficou E Ficou Chop Pop Ah Moleque Pode Ver Que Coisa Linda Que Ficou Esse Cabelão Ah Pode Sorrir Menina Pode Sorrir Sem Nenhuma Marquinha Atrás Olha Que Top Tá Feliz Valeu Valeu Muito Obrigado Pelo Dia Que Você Passou Aqui No Salão Muito Obrigado Deus Abençoe Fui Ha